Então, fala galera, mais um vídeo do canal e esqueça de ver se é isso pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme E bom pessoal, nesse vídeo mano, vamos aí fazer uma mega abertura de caixa pela, mano, pela colete mano Eu já tô com muita caixa aqui acumulada, eu vou abrir nas minhas duas contas que eu acumulei muita caixa E tomara que eu ganha, né, colete e tudo mais, mano E a colete mano, é uma brawly muito fofa, é muito linda, na moral, velho Ela é uma brawly que eu amei, velho, acho que a maioria das pessoas amou ela, velho Mano, que brawly linda, velho Enfim, né mano, agora bora aí abrir as caixinhas e bora ver se nós conseguimos, né Enfim, sorte, né, que eu já fiz uma mega abertura e as minhas últimas foi uma bosta, mano Eu não consegui quase nada, velho Bora aí abrir, ganhamos 1500 pouco de ouro E lembrando pessoal, eu só tenho um, só falta a colete, então se vir qualquer coisa é a colete Aqui ganhamos mais ouro em cima de caixa, mais ouro, mais ouro, vai, nossa vai demorar muito Eita, pô, agora uma mega caixa, vamos ver que nós ganha pelo menos, não, ganhamos duplicador Quando nós abrir mais caixa, nós temos mais chance de ganhar colete, então Então, mesmo assim, mano, mesmo assim se nós não ganhar, velho, nós vamos estar com muita chance, gente, de ganhar nas próximas caixas, então tá suave se eu não ganhar Mas, e sim, eu comprei o passe grátis, né, porque a cada duas temporadas eu ganho um passe grátis Então tá suave, eu comprei esse passe aqui do Shud, porque eu não tava conseguindo o Sanji, mano, na minha conta secundária Aí eu comprei o passe e eu consegui ele Agora, nessa temporada eu vou conseguir comprar o passe de graça, caso que eu esperei duas temporadas Então, eu vou conseguir comprar o passe, então já tô muito feliz, velho, mesmo se eu não ganhar a colete na minha primária Eu vou já ter ela garantida no passe de batalha E também vou ganhar a skin dela, mano, que a skin dela é linda demais, velho A skin lá de demônio, velho Mas que linda, velho, que skin linda Vamos abrir essa caixa e ganhamos a colete E ganhamos a colete, velho Nossa, velho, que brawler linda, mano Cara, velho, que brawler linda Na moral, mano, já ganhamos aqui a colete, mano Na minha conta secundária, velho, já tô muito feliz E, mano, não preciso abrir essas outras caixas Porque essa aqui é a conta secundária nível 1, velho Só tenho todos os brawlers nível 1, velho Então já ganhamos aqui a colete, velho, já tô muito feliz E, cara, mano, que brawler linda, velho, mano Que brawler Nossa, eu quero... Mano, daqui a pouco já vou jogar com ela, mano Já vou subir alguns troféus, velho Nossa, que brawler linda E, cara, não sei se eu vou abrir essas caixas Porque eu só vou ganhar pontos De... Com a minha de pôr daí e tal Pontos aqui, ó, dela Enfim, não vou abrir essas caixas Eu vou esperar o próximo brawler E, cara, esse é o ruim de acúmulo de caixa, velho Esse que é o ruim de acúmulo de caixa É, esse que é o ruim de acúmulo de caixa É, vocês viram que eu cliquei se querendo Eu quase mostrei meu e-mail, assim É... Ainda bem que eu cortei Fiz um cortecinho aqui Mas, cara, mano Isso que é o problema agora Tiraram o acúmulo de caixa Mesmo assim tem que acumular muita caixa, mano É muito roubado isso, na moral Então, se sempre quando vai lançar um novo brawler, mano Você sempre vai ter, acho que, garantido esse novo brawler, tá ligado? Então, eu acho isso meio que, tipo, um erro, assim, na economia do jogo, velho Acho que é muito erro isso, assim, na economia Chegou o novo passe e tal Vamos abrijar essa caixinha Só pra vocês verem que eu não tô mentindo, assim, mano Pra vocês verem que não é um grande erro, assim, de acumular caixa, mano Olha isso, velho 60 caixas acumuladas, velho Olha isso, mano É muita caixa acumulada E você ganha ela muito rápido, velho Acho que já tem até como colocar ela no nível 10 Vou tentar fazer isso Não vou pegar os pontos de poder Porque eu vou esperar ganhar ela Tudo mais, bonitinho Vamos pegar aqui a meca caixa Ganhei em duplicador Isso é maravilhoso Vamos lá pra ajudar a... Como eu desbloqueava mais o passe mais rápido Vamos ganhar aqui, mano Mais coisa aqui, ó Meca caixa Caraca, mano Quase Mano, eu jurava que nós ia ganhar, velho Já ia até pular aqui, mano Mano, nossa, velho Tô muito feliz Já ganhei a colete na minha conta secundária, mano A colete é uma brawly, nossa, mano Linda, maravilhosa, velho Acho que é uma brawly que acho que todo mundo já quer nessa temporada, mano A vá Mas, tipo, a brawly é muito linda, velho Eu pensei, o cara puxou demais, velho Mano, essa, tô apaixonado pra essa nova brawly Enfim, calma aí Não vou pegar os pontos aqui Poupa ela Não Abriu mais uma caixa e não veio ela Caraca, mano Vamos chegar a 60 caixas aqui, mano Na segunda era tava muito mais fácil Não sei quantas caixas eu abri, mano Se for, não sei quantas caixas eu abri Mas tem uns 60 aqui Por aí, abri mais uma Vou abrir muito rápido, mano Na moral 60 caixas E lembrando que isso aqui é big box Não é caixa normal, mano Calma aí Caraca, tá até travando aqui Até travou meu jogo aqui, ó Vocês podem ver até que o negócio do dinheiro sumiu, velho Caraca, é muito ouro, mano É muito ouro mesmo Vou ter chance de upar minha brawly já pro nível máximo Cara, como eu falei Mesmo se eu não ganhar ela Eu vou conseguir Comprar ela Eu não passo Então tá suave Tuplicador Caramba, mas agora eu tô com medo, velho Eu ter ganho essa nova brawly, velho Na minha conta primária eu ter ganho, mano Eu não sou muito azarado nesse nível não, né, mano Caraca, velho Eu não vou ganhar na minha segunda Ela tava muito de boa, velho Caraca, calma aí Tá bugando aqui alguma coisa Calma aí É ouro Caraca, já tô com quase 10 mil de ouro, mano Tô com quase 10 mil de ouro Calma aí Cara, deixa eu ver se eu abrir todas as caixinhas mesmo Mano, eu abri todas as caixinhas, velho Eu não vou pegar esses Esse pondo aqui, mano Pra roubar logo a minha brawly Não vou de fato Eu quero muito pegar, mas não quero Porque se eu pegar só vai vir É ouro ou caixa Acho que é caixa Dependendo da quantidade é caixa Não, tuplicador Caraca, mano Tuplicador Caraca, mano Ela não vai vir mesmo, velho Ela não vai vir mesmo, velho Não, venha Venha, venha Pô, rucolete Venha, velho Venha Mano, porra Que pariu, velho É um sonho, velho É um sonho ganhar ela, mano Abri mais de 60 big box E não vai vir ela, mano Supercell, você tá de sacanagem com a minha cara, velho Só tem ela, mano Só vou botar ela na minha conta primária, velho E porra, mano Não vou ganhar ela mesmo Só vou ganhar ela na minha secundária, velho É, fudir Nossa, velho Vou ficar muito triste com a Supercell, mano Faz isso comigo, Supercell, mano Calma aí, calma aí Falta quatro Três Caraca, mano Dois Um Mano, tem que vir nessa Temos que vir nessa aqui, mano E Vamos ver Ah, velho Supercell, você tá de zoeira com a minha cara Mas de 60 caixas, velho Não consegui ela, velho Nossa, velho Puta que Meu Deus Que só consegui ela na minha secundária Só porque eu falei Mano, só porque eu falei que eu ia comprar o passe E a Supercell faz isso comigo Porra, mano Supercell, mano Você tá de sacanagem com a minha cara, velho Mas é isso, pessoal Espero de gostar Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Muito obrigado por me ouvir E falou, mano Até agora eu fiquei triste, mano Enfim, né E falou Eu vou o meu criador Ridícula Eu vou o meu espaço Eu vou o meu espaço Então eu posso sentir nada Eu vou viver essa vida Então eu posso ser algo Eu faço o que eu amo E espero que você me amarei Eu vou o meu espaço